Fala aí galera, beleza? Sinks aqui novamente com vocês em Chrome Scratch Galera, vamos continuando então aqui com a nossa série E hoje vai ter mais um sorteio de K aqui no canal Mas pessoal, desta vez eu não vou fazer aquele com caractere oculto né Porque vocês me disseram que infelizmente na Steam eles bloqueiam depois de algumas tentativas né Mas teve um sortudo que conseguiu Mas a maioria acabou bloqueando lá, não conseguia fazer uma nova tentativa né Então vou fazer do jeito normal da primeira vez Vou mostrar o último grupo, vou soltar no Twitter completo mesmo E dessa vez vai ser às 7 horas da noite de novo, beleza? Então vamos lá, vou comprar aqui as armas de novo porque não salvou né, daquela vez Então vamos lá, vou comprar aqui Eu esqueci de salvar né Vou comprar a adaga pra ele Tá, e ele já tem a arminha azul então tá de boa Acho que isso aqui seria essa espada né, mas não tenho certeza Deixa eu voltar aqui É, poderia... é, essa espada preta aqui né Vê que padaguinha já tá Tá ok, tá ok, beleza então Vou colocar aqui ó, vou colocar aqui né, isso aqui provoca mais 30% de dano com lanças Isso aqui eu tinha deixado essa mesmo Beleza Beleza Destreza Tá, vou deixar esse aqui mesmo Então vamos lá pro próximo episódio Deixa eu ver pro robô aqui, se eu não posso montar... ó, posso montar aqui um esqueminha Cadê? Criar aqui Um novo golpe Feixe cromático Dá mais dano Beleza Então vamos lá Próximo episódio então Zumbilândia Encrenca na área de construção Aparentemente uma horda de zumbis está vivendo lá Então vamos lá galera Tem luta robô Oba Pupupurupup Ei, power sapos, estão prontos para resolver um problema na brita? Brita? Até que fim? Com certeza Pois é, temos um problema acontecendo na área daqueles prédios novos Que estão sendo construídos Alguns operários estão sumindo e outros estão sendo atacados Por outros operários Eles estão se atacando? Mas que coisa mais estranha Por acaso é algum tipo de área assombrada? Acho que não é assombrada, Gios Você deveria... Deveriam dar uma bisbilhotada por lá e esses operários estão em apuros Que pena, né? Mas é claro que vamos Vocês tem que ir agora Power sapos Assim que power sapos chegou na área da construção As coisas estranhas começaram a correr Ocorreu é correr Cerebros Levante-se Cadáveres Carne fresca no pedaço Tu pareceu bem o robôzinho, isso aí, velho Um episódio de zumbi, as pessoas ainda curtem isso É, mano Zumbi ainda sempre está na moda As fantasias de zumbi estavam na promoção Então aproveitamos a oportunidade Dessa vez a comida não vai ter tempo de fugir Será? Posso sair fugindo Sai correndo um monte Mantenha o esquadrão inteiro e de pé Derrote quatro inimigos no mesmo turno Ah, não tem um ataque lá, né, velho Não está transformado Nossa Ataque crítico Não queria distanciar com ele aqui Mas deixar pertinho aqui Se bem que depois você pode juntar a casa da transformação, né Beleza, vamos lá Opa Beleza Estranho tem esse bagulho para finalizar, né, cara Ok, vou fazer um copse Vou atacar com você aqui Opa Dá para fazer o Henshin Hora de morfar Ah, eles se afastaram Pupi Pode chegar aqui, ó Atira o múltiplo Nossa, que delícia, cara Ó, ataca usando arco equipado Vamos testar Ó, tem um bom alcance, hein Ó, que massa, velho Tá, acho que agora vai ser a nossa chance de fazer Matar quatro, né Caraca Chega Não bate mais no Nier Olha Ataque usando adagas equipadas Ela tem que estar para o próximo Oh, droga Fiz merda Bom Deixa eu ver O Heitor pode chegar aqui E dar o chute giratório dele, ó Tá louco Foi três, pro saco Agora tem um golpe com a lança, né Vamos ver Se muda muita coisa Ó, que massa Toda uma giradinha Master O que? Não morreu, mano Bom, sei lá Derrotei um monte de cara aí, né Eu acho Foram três no chute Mas outro Ai Nossa, quase, velho Soltar o bagulho de curar o grupo Ah, deu sim Não, peraí Chega perto aí, mano O guio está de boa Bom, acho que dá para usar a cura aqui Curando todo mundo Vamos usar o ataque de adagas Ó Que massa, velho Atacar esse aqui Ó, por que que eu não ataquei? Esqueci que já tinha usado o Jonas Tá vendo? Tá vendo? Ok, buu Vixe Caralho, tá só o pó de novo Deixar todo mundo tontinho Beleza, faltam mais dois turnos, né Fazer um ataque duplo Boa Preciso curar um Brodman Oh, Dogan Boa A linha de suporte está ajudando muito Beleza Vamos lá, então Continuar aqui Ah, ainda não dá para dar o chute, velho Volta só mais um turno, hein Tira um múltiplo Beleza Boa Cara, é muito Muito zumbi, velho Não tem fim, não? Só mais esse turno, né Rapaz Ó, atacando de mó longe, mano Aê Nossa, sumiu tudo Quem são vocês? Que perturba a horda dos cadáveres PowerSaps é nosso nome E essa brita não é de vocês Voltem para onde vocês vieram Esse é o chefão? Ele é igualzinho aos outros Nosso orçamento não comportar outra fantasia de zumbi, Heitor Pobre é foda Banda de figurantes que tivermos que contratar vai afetar nossa grana do almoço Ih, sem comida para o gordinho Está tudo lindo, pessoal Vamos voltar para o roteiro Ih, piscadinha Calma Meu novo tamanho Eu vou esmagar vocês Igualzinho vocês fizeram com os outros Novo tamanho Odeio quando eles dizem coisas do tipo Mas amo usar nosso Toy Leon Olhem no horizonte Esse zumbi saiu do controle Vamos, rápido Gigante querido Toy Leon Ó, está pequenininho Já foi o primeiro life Lindo, garoto Caraca, tira bastante dano até E aí, mais uma barrinha para o saco Perco, isso aqui tira de 10 a 11 mil Beleza Ah, vem velho Beleza Hora de acabar com ele Finalizar bonito com um golpe novo, hein Vez Beleza, conseguimos muitos itens Vamos ver a grana agora Tava assistindo Power Sapos Que mim, minha janta, parabéns pra mim Nossa, 843 dinheiros Preciso começar a fazer mais dinheiro nisso aqui Acabou aqui, vamos contratar outro Beleza Pegar esse aqui, uma semana também Mais 10% de audiência Mais 600 de audiência Beleza Esse aqui também, dá pra pôr tudo Que beleza Vamos ver, temos novas mensagens Não é spam Considerem ler isso King arroba rádio ponto GG Meu nome é Fred E eu trabalho numa empresa chamada TV New Home Mas pode me chamar de Gagacell Gagacell? Prefiro assim É, acho que sim Gostaria de oferecer meu serviço Para aumentar a audiência do seriário de vocês Nós somos profissionais super eficientes E temos preços competitivos Mas, uma vez em que eu realmente amo A série de vocês Deixarei que teste meu serviço Durante essa temporada de graça Por favor, retorne o contato com vocês Caso vocês estejam interessados Pois estou e muito Abraços e beijos Mesmo na dúvida aceitamos O que? De graça? Aceitamos É, vamos lá, mano De graça, né Vamos lá, então Aviso aqui do Worldwide Electrol Sua conta de eletricidade Referente ao mês de março Está atrasada E você já recebeu Seu segundo aviso Total devido 654 Aviso de desligamento Para evitar o seu fornecimento Oh, mano Sai daqui Aviso de desligamento Para evitar que seu fornecimento de energia Seja cortado Por falta de pagamento É necessário a transferência Da quantia mínima De 182 dólares Antes da semana que vem Para mais detalhes Existe a sua página Não temos dinheiro necessário Vamos dar o calote Isso aqui para mim Está parecendo Meio falso, cara Vou dar o calote Essa porra Fãs perdidos Nossa, era verdade Caraca Por isso que era alguém Tentando foder com a gente Tá vendo Bom Dá para criar Quadrado Mais 50% de defesa Vou criar Beleza Vamos voltar aqui Perdi fã, velho Porque, né Deixa eu ver Oficina Vamos ver se dá Para a gente criar alguma coisa Nunca dá, velho Que triste Túdio grande Bom Ainda tem Eu abri as melhorias De nível médio Mas acho que isso Fica para a próxima temporada Vamos lá, então Salvar o jogo E terminar o episódio Por aqui, galera Beleza Só que, né Falta um esqueminha Que vocês estão ligados Olha aí A segunda parte Quase que eu ia esquecendo Isso aí, galera Então, 7 horas da noite No Twitter O restante daqui Beleza Fiquem ligados aí Botem fogo no F5 Para poder ganhar aqui Beleza Isso aí, então, mano Falou